E aí pessoal, tá começando mais um vídeo do canal E hoje o vídeo que eu vou gravar aí, mano, é de um evento de bike aí Show de manobras de bike, um vídeo diferente aí Vou tá trazendo conteúdo diferente pro canal também, galera Não é não, meu parceiro? É isso aí, tamo junto Tamo junto Tem mais uma galera que disse que ia descer pra cá, dormindo, dar firma até agora Só apareceu eu e o Carlos E é isso aí, galera, vamos continuar aqui E vamos ver no que vai dar, né? Filmar o evento pra vocês Tá, mas ali embaixo lá Aí daqui a pouco, bora ver como é que vai ser a manobra de bike aí Show de manobras radicais em duas rodas Portanto, a gente convida o pessoal pra se aproximar mais Veio a Riozão aqui da cidade de Imperatriz, galera E as naipes tão ali, a iraniana A tua tem nome? Tem E a Gaspazinha Olha a bike aí, galera E hoje mora em Carapiguíba, São Paulo Eu quero que vocês recebam com bastante barulho Everton Viquinho Chega, Viquinho Dá uma boa noite pro pessoal aí De Imperatriz Falou de galera Nosso segundo piloto Que vem da cidade de Blumenau de Santa Catarina Ele que tem 26 anos de idade E vem de uma temporada de shows no parque do Beto Carreiro Eu quero que vocês recebam com bastante barulho Morindo, um bizarrinho Chegando, fazendo aquela graça de sempre E o nosso terceiro piloto Que vem da cidade de Maringá Também do Paraná Ele que tem 30 anos Tem título na Itália Título no Paraguai E foi campeão brasileiro de BMX Pistair Eu quero que vocês recebam com bastante barulho Paulo Sasaki Chegarei, Paulinho Cumprimento, pessoal Boa noite, Maranhão É uma honra estar aqui com vocês É a primeira vez que a gente está no estado Estamos estreando na cidade de vocês Espero que vocês se divirtam Assim como eu tenho certeza que a gente vai se divertir aqui Beleza? Fazer um show apenas com três pilotos Eu vou ficar só na locução Devido a minha mão estar machucada Os pilotos vão fazer um rápido aquecimento De três a quatro saltos Agradecendo aos nossos patrocinadores Colin e também E Feirão dos Móveis É isso aí Eles que estão proporcionando esse show aqui pra vocês Show de nível nacional, viu galera? Vai em cima, pronto Everton Biquinho Já agropando o metinho, pegando o todo embalo É só aquecimento É de Santa Catarina Bizarrinho na pista agora Ele que anda sem freio, galera Cadê o pessoal agitrando? Pode ser você, Biquinho Mais um salto E o último salto de aquecimento Viu, Biquinho Biquinho na pista Cadê o pessoal? Fazendo barulho Quando você quiser, Biquinho Trocando já E a galera vem como? Cadê o barulho? É que zap do Biquinho Qual será a manobra do Paulinho? Pegando o todo embalo Já foi ele É que zap Quando você quiser, Bizzarrinho Será que vem manobra boa do Bizzarrinho? Cadê o pessoal agitando? Quem de vai? Mais um salto dele Show aí, galera Eu peço desculpa aí, galera Porque tá desfocando muito O celular não é muito bom pra gravar à noite Eu peço desculpa aí Cadê o pessoal agitando, seu Biquinho? Em breve aí eu pretendo melhorar a qualidade das gravações aí Foi feio ou foi nada? Beleza Quando eu melhorar de condição Vou tá melhorando a qualidade das gravações Beleza Porque por enquanto eu só tô conseguindo gravar com o celular E ele ainda fica desfocando à noite Será que vem manobra boa do Paulinho? Será que vem manobra boa do Paulinho? Quando você quiser, Bizzarrinho Será que tem manobra preta no Bizzarrinho? Vamos conferir o Bizzarrinho Mas eu só vou ver Beleza Conseguindo o show Bizzarrinho Agora a vez de Biquinho Cadê o pessoal agitando? É que desafio de rir Quem gostou faz barulho pra ele Não sei se você vai conseguir Mas engata todas as marchas Beleza? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e vem Cuidado pra não passar pra lá, viu? Que eu não vou te segurar não Ai meu Deus Ai meu Deus Quem gostou faz barulho do Bizzarrinho Agora é a vez de Biquinho Será que vai gostar? Olha o que eu achei aqui meu parceiro Mano, Jack Jack Boy É isso aí O Jack Boy tem uma vermelhinha top Tá acreditando no nosso trabalho aí Pela turnê pelo Brasil afora Gole e bike Valeu Bizzarrinho Quem gostou faz barulho A competição entre eles agora O que vocês acham? Pode ser? Vai ser um contra um Um contra o outro Bizzarrinho Quem gostou faz barulho Cadê o pessoal fazendo barulho Que já droppou Cadê o grito? Vai pro palinho Bizzinei a bala spin O famoso truque Lime quem gostou faz barulho Cadê a torcida do Bizzarrinho Droppou Pegou todo em bala no guete E foi Quando você quiser Viquinho Droppou Pegando todo em bala no guete Cadê a galera agitando 360 do Viquinho Pegando todo em bala Paulo Sasaki na pista Foi O último salto do nosso piloto Bizzarrinho Eu sei que vem manobra Treta dele aí Eu quero que todo mundo Faça barulho pro Bizzarrinho Só que a galera de treino Se gostar clique no legal pra ajudar Galera Se gostar clica no legal pra ajudar 말고 E aí galera, beleza? E aí galera, olha quem topou aqui de menor do grau Tamo junto É isso aí, vou deixar o link do canal dele na descrição aí, viu galera? O canal dele é show de bola, se inscreve lá e deixa o like nos vídeos, beleza? Tamo junto aí galera Chega lá, dá aquela moralzinha no like Chega se inscrevendo, se inscreve no canal dele quem... E tamo junto aí misturado pra gravar aqueles videozão massa pra galera, viu? É isso aí, a galera de Imperatriz aqui em peso aí no YouTube Olha o outro aqui que apareceu também, olha Pera aí, vem pra cá, meu parceiro gordinho, ruim de neve Olha o outro aqui, chega aí, chega aí Olha aí, meu parceiro Júlio, tamo junto, a galera aparecendo em peso aqui no evento Vocês acham que os pilotos devem fazer manobra por cima ou não? Sim! Vamos fazer o seguinte, eu também acho que devem Então vamos fazer o seguinte, ó Fiquem aí sentados certinho, com o corpo bem retinho, beleza? Bem na beiradinha Eu vou ver lá de baixo Ele vai sair Ele não vai ficar Ele não vai ficar O cara vê as pequenas pessoas que é fácil, né? Ai, tenta... Tem que ir na pista da menina, não foi? Oh, cara, caiu, valeu, valeu Opa, vai pra frente, Nui Sei lá, pra frente, pra trás, eu não entendi É, pra frente, né? E aí, cara, que eu acho... Mas foi top, não foi? É isso aí É isso aí, pessoal O nosso muito obrigado Espero que todos tenham gostado Que todos tenham gostado Valeu, até a próxima Valeu, Beatriz! Valeu, galera Falei que todo mundo ia se divertir, a gente junto Mas quem faz a festa aqui são vocês Então uma salva de palmas aí pra todos vocês Muito obrigado por estar com a gente aqui hoje Valeu mesmo Estreando com chave de ouro aqui Imperosa? É isso aí? Imperosa Valeu, muito obrigado, hein? E boa sorte a todo mundo aí agora no sorteio da bike Tá aí, galera O evento aí, tá legal A galera aí, meus brothers Darbizinha, hein? Antes de concluir o vídeo e terminar, galera Eu vou logo mandar um salve aqui pro meu parceiro Denison De Senador Larroca e Maranhão É isso aí, mano Um salve pra você Tamo junto É nóis Gente, vamos fazer a contagem Vocês vão achar Todos os atletas Bora ao sorteio Agora vai ter o sorteio da bike A bike já Expectativa Quem será o ganhador ou a ganhadora? Atenção João Paulo Paulo De Souza Silva Vamos conferir E é o seguinte Algumas brincade Entendidade 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 João Se você for mesmo ganhador Que o ponto estiver correto A gente vai pedir que todo mundo dá licença Que pra você levar a bicicleta Você vai ter que fazer um salto pela rampa Tá aí galera A bizinha do Flamel A do Carlos E essa aqui Acho que você já conhece A biz iraniana Então é isso aí galera Até o próximo vídeo Um abração a todo mundo Fique com Deus E tudo de bom É nóis Tamo junto galera Tamo junto Até o próximo vídeo família Tamo junto É hora E aí Tchau Tchau Obrigado.